O suposto pacto satânico de Gustavo Lima Povo curioso, muitas são as teorias que tem se levantado após o lançamento do clipe Café e Amor do cantor Gustavo Lima Isso porque a simbologia e o cenário tem chamado muita atenção dos espectadores E acredita-se que muitos daqueles símbolos que são utilizados ali são satânicos Então, bora lá! Algo que tem ficado muito marcante nesse clipe é o palco com a estátua de Baphomet Ou o famoso cabeça de bode Que pra você ter uma ideia, é uma criatura simbólica que apareceu como um ídolo pagão Em transição do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários no início do século XIV Há quem diga que pode não parecer idêntico porque poderia ser muito na cara ou explícito No entanto, internautas questionam a semelhança dos símbolos como asas, chifre e o pentagrama na parte de cima Mas não para por aí! Mas não para por aí! No final do clipe, Gustavo Lima faz um sinal com os dedos que indicam ainda mais a simbologia satânica Alguns comentários também citam que o casamento dele acabou Como consequência de algumas cobranças relacionadas ao pacto Apesar de todas as teorias na internet para provar o pacto Não há qualquer relação ou declaração explícita do cantor Gustavo Lima Sobre o envolvimento com seitas ocultistas Mas também acredito que dificilmente ele afirmaria um pacto satânico em público E vocês, meus amigos, diante de todas essas simbologias Você acha comum ou realmente existe algo por trás desse clipe? Você sabe que a sua opinião é muito importante para o nosso crescimento Então deixa ela aqui embaixo e eu estarei lendo tudo Tamo juntos e se tiver alguma informação a adicionar também deixa aqui nos comentários Até o próximo vídeo, meus queridos E eu fui!